Hoje o programa Circulação veio até o Mogi Shopping, especialmente na loja Ad, essa loja masculina que faz grande sucesso. Eles acabam de receber a nova coleção Primavera-Verão e a gente vai mostrar tudinho em primeira mão. E eu já sou muito bem recebido pela Carla Clemar. Que é a gerente aqui da Ad. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. E você, Anderson? Bem, graças a Deus. Estou muito feliz e vocês chamaram o programa Circulação aqui para mostrar essas novidades que acabam de chegar aqui na Ad. E essa loja que já é sucesso há muitos anos. Uma marca muito conhecida, muito tradicional em nível Brasil. E que só aqui no Mogi Shopping já está há muitos anos. E tem novidade da nova coleção. Vamos contar um pouquinho dessas camisas que estão aqui atrás de nós. Então, as camisas que chegaram agora da nova coleção, as cores são agora do verão, né? O cru, o azul marinho que vai se usar muito, né? Uma mais bonita do que a outra. Lindas as camisas, manga curta, manga longa. Lembrando que agora esse verão o nosso tema é mais praia, mas tem as camisas tradicionais também, né? Todos trabalhamos, então nós precisamos das tradicionais também. Mas com um tecido mais leve para o verão agora também. Maravilha! Olha, essas que estão aqui atrás de nós, você está bem vendo aí nas imagens. Com a cara do verão, camisa manga curta, leve, o pano é gostoso, a trama da Ad, né? O tecido é maravilhoso. Então, o nosso tecido é 100% algodão. Tanto nas camisas, nas camisetas polos, as nossas camisetas tradicionais também, 100% algodão. O que nós fazemos é no verão procuramos usar uma trama mais leve, né? Mais confortável, com o calor do verão, mas sempre 100% algodão. Pois é, uma delas é essa que eu estou usando. Muito bonita, da nova coleção, primavera-verão. Adorei! Vamos contar um pouquinho agora das camisas de manga longa. Porque é fim de ano, é calor e todo mundo continua trabalhando, né? Todo mundo. Então, as camisas que nós estamos recebendo agora, manga longa, elas lembram um pouco o linho, né? Mas são algodão lembrando o linho, para ficar mais leve, mais elegante, né? Agora, para o verão, mais confortável. E usa desde um jeans, uma calça de sarja, até uma calça social para o trabalho também, com um terno, tudo. Bom, já no outro lado da loja, a gente vai falar agora das bermudas, né? Todo mundo vai viajar, vai curtir a praia e tem uma mais bonita do que a outra. Eu até estranhei um pouco, porque a Adi, ela mantém a sua tradição. E eu estou achando essas bermudas bem modernas, viu? Vai agradar o público mais jovem. Vai sim, essa é a nossa intenção, né? Como a Adi é uma loja, como você disse, mais tradicional, nós também estamos trabalhando agora com essa linha praia, que hoje em dia todo mundo gosta de curtir uma praia. Quem não vai à praia hoje em dia, não é mesmo? Vamos mostrar três? Vamos. Tem uma especial... Essa que ele escolheu. ...vida pelo senhor Anderson Magalhães. Lindíssima. Uma cor bem verão, tá? São cores, combinações agora do verão. O rosa, o azul bebê, que está usando bastante, não é mesmo? E para você que está nos assistindo, não é papo furado, não. Eu vou levar essa daqui porque eu gostei muito e quero curtir a praia com ela. Vamos mostrar um outro modelo? Vamos mostrar para os mais tradicionais também, não é mesmo? Lindo, linda, tá? Uma cor bem verão também, porém um pouco mais tradicional. Para quem não gosta muito de cores, né? Estampas, temos os modelos lisos também, tá? Maravilha. Terceira e última é para quem gosta daquele pretinho, não é mesmo? Que tenha uma cor que não é nem o tradicional, nem o muito extravagante, né? Que fica ali naquela linha mediana, nós temos também, tá? E um tecido delicioso. Que tecido é esse? Maravilhoso. Esse daqui, na verdade, é o Tactel. Só que é um Tactel mais fino, mais confortável, leve, entendeu? Porém de qualidade, não é? Como a Ad, sempre trabalhamos com qualidade. Gosta de camisa polo? Eu adoro. Camisa polo é aquela que você vai trabalhar, vai para um evento mais tarde, combina com tudo e está sempre elegante. Sempre, sempre elegante, né? Agora, para o final do ano, presente agora do final do ano também, né? E lembrando que as camisetas polo, assim como as outras, né? Tem as cores também de verão, tradicionais e verão. Uma mais linda que a outra. Sim, exatamente. Foi como a Carla disse, presente certo no fim do ano. Quem que não gosta de ganhar uma polo? É o presente certo. A pessoa vai gostar. Dica para aquele amigo secreto, para o pai, para o tio, para o filho. Vamos mostrar algumas cores aí que estão na moda neste verão. Tá. Eu vou pegar para vocês a verde água. Linda. Dizendo muito agora no verão. Tenho certeza que você, Anderson, ama essa cor também agora para o verão. E tem o amarelo, né? Que agora para o final do ano, o amarelo a gente não pode esquecer. Ano novo, o dindim no bolso. Como fortuna. Temos o amarelo também. Temos as cores mais tradicionais, né? O bege, né? Que é o tradicional, elegantíssimo também para combinar com tudo, tá? E para você arrasar no ano novo, que tal uma polo branca? Olha que bonita essa. Olha aqui. Que linda polo branca, né? Para manter as tradições no final do ano, né? Final de ano aí, branquinho também. Vale a pena. Pois é. E sabe o que é melhor? Uma marca de renome. Uma marca que tem um tecido bacana. E o que é melhor? O que você procura. Preço. Preço e qualidade, né? Sempre, sempre preço e qualidade. Os dois estão sempre aqui na ADE, entendeu? Para todo mundo. Nós fazemos questão de manter isso. O valor e a qualidade. E depois desse tour pela ADE aqui no Moji Shopping, a gente vai finalizar no jeans. Não só jeans, mas calça sarja. Eu, particularmente, amo o jeans da ADE. Veste bem, é gostoso e dura muito tempo. Exatamente. Na verdade, nós somos famosos no jeans da ADE pela durabilidade deles também. E além do modelo tradicional, nós temos o modelo skin também, né? Para os mais modernos, os mais jovens também, né? Curtir um jeans legal com uma lavagem diferente. Exatamente, uma calça mais alinhada. Olha só a lavagem desse jeans. Vamos mostrar esse mais tradicional escuro, que está muito bonito também. Esse daqui é uma lavagem de um jeans tradicional, né? Um jeans mais escuro. Super bonito também. Essa é a linha mais tradicional da ADE. Sim. E essa calça sarja, é sarja, né? Sarja. A nossa sarja também. É uma sarja macia, tá? Confortável. Uma sarja que não é aquela sarja que incomoda agora no verão. O pessoal usa para trabalhar, entendeu? Com uma polo, uma camisa bonita. Fica ótima. É isso, olha. Uma dica mais legal do que a outra, que na ADE do Moji Shopping, que acaba de receber a nova coleção Primavera-Verão, momento oportuno para você presentear aquela pessoa que você tanto ama. Não existe homem que eu conheça que não goste de ganhar ADE. Porque veste bem, é tradicional, tem uma pegada mais jovial agora também, mas continua mantendo a sua linha tradicional para as pessoas mais conservadoras. Isso mesmo, as pessoas conservadoras, os tradicionais, agora também nós temos essa linha mais jovial também, né? Porque tem os pais, os avós, os filhos, tem para todo mundo. Exatamente. O Moji Shopping está em horário estendido, né? Até o Natal. Vocês vão trabalhar até que horas? Então, o Moji Shopping costuma trabalhar agora no Natal até as 11 horas, né? E esse ano eu acredito que vai ter uma novidade aí no dia 24, tá? Talvez vamos abrir um pouco mais cedo para o pessoal que esqueceu ali o seu presente de Natal. Fica a dica. Fica a dica, pessoal. Maravilha, Carla. Obrigado por nos receber, viu? Obrigada a você mais uma vez. É um prazer ter você aqui na nossa loja. Eu que agradeço. Manda um beijo grande para a Lídia Nisticol, uma grande amiga minha. Eu visto a marca ADE há muitos anos. Há 20 anos eu trabalho com mídia. Há 20 anos eu visto a ADE e sempre se renova a marca. E se você não conhece, tem que vir conhecer. A marca está renovada e com muitas novidades que agrada desde o tradicional aos mais modernos. Isso mesmo. Agrada, como eu disse, né? Desde o vovô até os netos agora. Exatamente. E você aí de casa fica com mais imagens aqui da ADE do Moji Shopping. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho